Vocês sabiam que nós podemos criar várias figuras usando as formas geométricas? A tia Vanessa fez aqui um retângulo de papel, mas se vocês quiserem podem fazer também um papelão. A tia Vanessa fez um quadrado, tenho aqui círculos, tenho aqui quadrados pequenos, tenho triângulo. Mas o que a gente pode criar com isso? O que será que a tia Vanessa vai criar? Eu quero saber também o que vocês vão criar aí na casa de vocês. Vamos lá, vamos precisar de uma folha e de cola. Vamos ver o que a tia Vanessa vai criar. Acho que eu já sei o que eu vou criar. Vocês vão ver. A tia Vanessa vai criar uma folha e a tia Vanessa vai criar uma folha e a tia Vanessa vai criar uma folha. Olha aqui pessoal, eu criei um quadrado. Eu criei um caminhão usando formas geométricas. Tá vendo? Criei janela, criei as rodas, criei um caminhão do lixo. E aqui tem alguns lixos que eu coloquei dentro do meu caminhão. E aí depois vocês podem colorir o desenho. Podem fazer uma pinta. Deixar bem bonito. E usar a criatividade. Tô curiosa pra saber o que vocês vão fazer aí na casa de vocês. que a tia Vanessa quer ver, tá bom? Ó. Prontinho. Tô curiosa pra saber o que vocês vão fazer aí na casa de vocês. Tô curiosa pra saber o que vocês vão fazer aí na casa de vocês. Tô curiosa pra saber o que vocês vão fazer aí na casa de vocês. Tô curiosa pra saber o que vocês vão fazer aí na casa de vocês.